Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Joga no swing, vai, vai, o SAC, NERM, LARGER Mais uma nossa, hein, mais uma do Gabi Joga no swing, sai, Mô, sai, Mô, sai, Mô Geos, Multimarcas, tamo junto, hein Vem, vem, vem Vou comprar um fusca pra montar meu paredão, as meninas vai gochar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas, se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Vou comprar um fusca pra montar meu paredão, as meninas vai gochar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas, se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Desce, 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 desce e vai descendo até o chão Ai, em cima do meu paredão Desce, 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 tá feita a putaria Meu Fusca é desmanteiro, vamos amanhecer o dia Desce, 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 desce e vai descendo até o chão As meninas ficam loucas em cima do meu paredão Desce, desce, tá feita a putaria Meu Fusca é desmanteiro, vamos amanhecer o dia Mais uma nossa, mais uma nossa Vai, bora PC do Grau, tamo junto Vem com o Gabi, Paredão, Vitor Teles, Rua Teles é assim ó Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As meninas vai gochar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidem a galvinha Se prepara aí meninas, que hoje vai ter festinha Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As meninas vai gochar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidem a galvinha Se prepara aí meninas, que hoje vai ter festinha Vou desce, 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 desce Vamos botar pressão, desce, desce, desce Tá feita a putaria, meu fusca de mantelo Vamos amanhecer um dia, desce, desce, desce Vamos botar pressão, desce, desce, desce Tá feita a putaria, meu fusca de mantelo Vamos amanhecer um dia Bora Rafa, cê desce, tamo junto hein Bora para vir os primos do sítio Macaúba Vai, vai, vai Vem o parceiro na isã da mídia e chorou hein Bora e a maçã E a maçã é o nome do garotão hein É qualidade Xandão do paredão Vai Ha 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 Tu luna, estourou Vem, vem Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar passarinho pra voar Vem com Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balanço envolvente, eu quero ver você mexer Com garpe-farra bem novinha, vem mexer Balanço envolvente, eu quero ver você mexer Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, joga no swing Vem, vem, vem Meu passarinho pra voar, vou botar Vô botar, meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Vou votar, chama no swing Vai, vai, vai Bora rar o celular e tamo junto, hein Geosmo de marcas Baredão calcinha, bora baredão do amor Bora equipe, os que não bebem Jamanta, meu parceiro China, viu Vem, vem Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, eu quero ver você tremer Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente Joga no swing Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vai, vai, bora Pedro Oliveira, tamo junto, hein Tamo junto Bora, vou botar, Elis Cosmo Santos, chorou Lucas Gigi, Lucas Gigi Joga mais um, Anto Essa aqui é estoura, hein Wesley, CD de milagre Vai, joga no swing Vai, Simon Tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Vem, vem ela pro quarto, olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu? Mas eu soube, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota-não, Gabin lula, não esqueci Senhor, bom burra, pode colocar Hoje eu só quero a vida Bota-não, Gabin lula, não esqueci Flá são adesivos, bora Danilo, adesivos, o Moral de Juazeiro do Norte Vai, joia no swing Bora, Manoel Ribeiro, Golbetes, Porto Vale, tem que respeitar a empresa Vai, Marcelo do Paletão Gordinha, padaria, vem, vem, vem Tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Bevei ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai sentar Eu tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Bevei ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Vai Mas eu tô muito bem, amor Você pensa que eu já sei Eu sei que já Te falei, não acredito Acreditei, vamos Dito que eu nunca sentei Você já aceitou sim Vai Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bora, Paredão, Vitor Teles, tamo junto, hein Bora, Chão do Paredão, Paredão, Calcinha Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Joga na pressão, vai O Wesley, você tem que me largar Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca 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 Mas vai ganhar, vai ter que alisar o véi, vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, só fazer o que eu mandar Cucu, Cucu, Cris que tá cantando Eu pego a melodia, no vale de favela O ritmo é assim Acaço no cacete, farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete Acaço no cacete, farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete Acaço no cacete, farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tô com meu copão na mão e elas descendo suave A minha carteira tá cheia do meu salado Hoje eu tô bacana tudo que é lança, figeira ou pade Mas pra ganhar, vai ter que alisar o véi, vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, só fazer o que eu mandar Cucu, Cucu, Cris que tá cantando Eu pego a melodia, no vale de favela O ritmo é assim Acaço no cacete, farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete Acaço no cacete, farmacêutica Desce, me chama de safado, puto, cafajete Acaço no cacete, farmacêutica Desce, me chama de safado, puto, cafajete Acaço no cacete, farmacêutica Desce, me chama de safado, puto, cafajete É o swing do bordão, swing do bordão Vem com o Gabi, vem com o Gabi Sai mão Bora com os bucentos, tamo junto, hein Golpass, ponto vale Tem que ficar aí presente Joga no swing, vai, vai, ué Os leis cê tem de milagres Estourou de vez Meu passante, mestre, desce e comendo Tamo junto, hein Marcelo do paredão Vai, vai, sai mão É swing É assim, ó Tem um amigo o Gag E nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada As novinhas desanimadas E o Gaginho disse assim Tem que ter coisa errada Tem um amigo o Gag E nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada As novinhas desanimadas E o Gaginho disse assim Tem que ter coisa errada Espera aí que eu resolvo bem facinho Bota o piseiro aí E bó 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 Parei dão Vitor Teles, tamo junto em Barucas Mendes E chorou, meu parceiro Pedro Oliveira Nara Sampaio, um beijo, hein Sai mão, joga no swing Vem, vem, vem Tem um amigo Gag, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, jovem ando desanimado E o Gaguinho disse assim, tem coisa errada Tem um amigo Gag, nós saímos na noitada Vamos curtir balada, chegando na balada, jovem ando desanimado E o Gaguinho disse assim, tem coisa errada Espera aí que eu resolvo bem facinho Manda o swing aí E bá, 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 bota o piseiro aí E bá, bá, bota o piseiro aí E bá, bá, bota o piseiro aí E bá, 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 bá Ai, ai, bota o piseiro aí, bota o piseiro aí, bota o piseiro que o viaguinho quer curtir É o suído gordão, suído gordão, vem pra farra, ué, ZCDD é milagre Meu parceiro Cosmo Santos e Choró, Bartoluna, Gordinho da Padaria Meu parceiro Gordinho da Padaria, René do Pão, René da Rosete Ha, 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 joga na versão, vai, vai, o Wesley, ZCDD é milagre E assim, ó Que sair de casa, pai não deixa ou não, finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, as meninas são demais, finge ir na padaria, joga Que sair de casa, pai não deixa ou não, finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, as meninas são demais, finge ir na padaria, joga Foi na padaria, achou que tropeçou e foi parar, 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 parar Que sair de casa, o pai não deixou não, finge ir na padaria Compre aquele velho pão, veja que sabedoria As meninas tão demais, finge ir na padaria Que sair de casa, o pai não deixou não, finge ir na padaria Compre aquele velho pão, veja que sabedoria As meninas tão demais, finge ir, joga na pressão Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar, 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 parar Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Vai, vai Vai, vai, vai Sucesso faz duas essa hein, bora madigado E assim ó, fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquetão Mulher tá lá em cima e os piquetão Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Estourou mais uma, vai Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Ai, 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 vai Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Joga no swing, sai mão Bora paredão, Vitor Teles, tamo junto hein Bora Lucas Mendes estourou, bora meu baiano, meu baiano Arthur Luna estourou, bora gordinho da padaria, vai Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquitão Fui no supermercado, compra pique e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquitão A mulher tá lá em cima e os piquinhos Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Vai! Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piqui Tu, 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 tu Ai! Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Joga no swing, vai! Sucesso, fardo a esse! Mora Bruno, no Paredão, por zero, tamo junto, hein, estourou Mora Paredão, J.F. Desse o Wig Mora os maçons Meu parceiro, Jevezinho, cantou, tamo junto, tamo junto, hein Jevezinho, Jevezinho, essa é tua, pai, pai Eu quero ver o suíro, meu suíro, vai sair, mano, tá aí, 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 vai Meu parceiro, Jevezinho, gente, começamos junto, hein Vem, 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 vem Vem comigo, vem Essa menina assanhada, gostando, sobe, desce Vem toda malhada, estilo paniquete, sobe, desce Bumbuleto, rebolando no talento Mostra a habilidade, bate o palmo e vai defender Profissional na dança, a delícia do amor Vê com o bubu grande, joga a raba do terror Profissional na dança, delícia do amor Vem, vem, vem E pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá E baixa palma com o bubom e pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá Vai, vai E pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá E baixa palma com o bubom e pá, 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 pum Ai, ai, ai E baixa palma com o bubom Vai, vai, joga no suí Estourou mais um, hein Marcelo do paredão Meu parceiro é Manu, é Ribeiro, tamo junto, hein Pets.vale, tem que respeitar essa empresa Bora, René do Pão, 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 pão Vem, vem Essa menina assanhada, gostado sobe e desce Vem toda malhada, estilo paniquete, sobe e desce Bumbo lento rebolando, nó da letra Mancha habilidade, bate palma e vai descendo Profissional na dança, lenta do amor Ai, ai, ai E joga a raba do terror Profissional na dança, delícia do amor Vem com o ovo grande Vai, vai E baixa palma com o bubom E baixa palma com o bubom E baixa palma com o bubom Bebezinho, cantando, essa é tua É suído gordão, é suído gordão Vem com Gabi, vem com Gabi Eu tô, eu tô, tô louco no piseiro As novinhas tão chegando e vai começar o desmantelho Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Eu tô, eu tô, eu tô louco no piseiro As novinhas vem chegando e vai começar o desmantelho Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Eu jogo o rabo, eu jogo o rabo Novinha, tu joga o rabo, eu jogo o rabo Ai! Eu jogo o rabo, eu jogo o rabo Novinha, tu joga o rabo, eu jogo o rabo Vai! E joga o rabo, joga o rabo Novinha, tu joga o rabo, eu jogo o rabo E joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo O Wesley CD de Milagres É mais um do Bonde É estoura, é sucesso, é sucesso Sai mão Eu tô, eu tô, eu tô louco no piseiro As novinha vem chegando e vem começar o desmonteiro Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Eu tô, eu tô, tô louco no piseiro As novinha tô chegando e vai começar o desmonteiro Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Novinha, tu joga o rabo e vem com o rabo E joga o rabo e vem com o rabo, e joga o rabo, vai, swinga, vai E joga o rabo, joga o rabo, nove anos, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo E joga o rabo, joga o rabo, nove anos, joga o rabo, vem jogando o rabo, vai E joga o rabo, nove anos, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai, vai, vai Em nome de Messias e Comendas Marcelo do Paredão, bora Xandão do Paredão Emanuel Ribeiro, tamo junto O Betis contra o Vale, tem que respeitar a empresa Você é mais um do Gaben, mais uma música autoral Leslie, CD de Milagre, bora Rafa CDs, tamo junto hein Vai Bora na Era Sampaio, Arthur Luna Estourou mais um hein Eu não me vejo sem você aqui Perto de mim Sem teu carinho, sem teu amor Eu nem consigo nem dormir A gente tudo enfrentou Pra chegar até aqui Mas não deu Não deu O tempo aí passando E nós fudendo aproveitar Erro foi meu Eu tenho que aceitar Vou fazer de tudo Pra trazer você pra mim Passe o tempo que for Eu sei que vou conseguir E eu sei E eu sei Que é nessa canção Que eu venho te provar Que do meu lado também é o teu lugar O que passou, passou Passado, deixa pra lá Bola pra frente, vamos ver Começar Começar Vai, vai Bora junto, posições FPL, assentamento de porta É qualidade, é qualidade, viu Bora, carrega da farm Tempo aí passando E nós fudendo aproveitar Erro foi meu Erro foi meu Eu tenho que aceitar Vou fazer de tudo Pra trazer você pra mim Passe o tempo que for Eu sei Que vou conseguir Eu sei E eu sei É nessa canção Que eu venho te provar Que do meu lado também é o teu lugar O que passou, passou Passado, deixa pra lá Bola pra frente, vamos ver Começar Chorou mais um, hein Mais um do Gabi Bora Matheus e Chica Parra Ué Cd de milagre Chorou mais um Música Música Música